Olá, sejam bem-vindos ao podcast Além do Físico, Fortalecendo Conexões. Eu sou a professora Gabriela Molinari Fontenla e hoje o nosso podcast é sobre treino VIP, a arte e a ciência do treino personalizado. Estou aqui com feras, todos que trabalham com personal training e hoje nós vamos falar sobre o tema essencial para qualquer profissional de educação física, que é o treinamento personalizado. Nós vamos explorar o que é o treinamento personalizado, os seus benefícios, como implantar. Nós vamos compartilhar também dicas práticas desses profissionais. Eles vão dar dicas aí o que vocês podem fazer no dia a dia com os seus clientes, com os seus alunos. Vamos falar como o treinamento personalizado não é apenas uma tendência, mas é uma abordagem eficaz para poder atender as necessidades dos nossos alunos e como as tecnologias podem ajudar a maximizar os resultados dos nossos alunos e dos nossos clientes. Fechou? Queria agradecer em nome da Unifecaf, em nome dos profissionais e dos alunos da educação física. Tenho certeza que esse bate-papo vai ajudar bastante para que os nossos alunos, os nossos profissionais possam abrir a mente com relação ao tão esperado nicho de trabalho que o personal trainer traz para eles. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. Bom, vou começar aqui com uma dupla, porque a dupla ao meu lado. Mônica, muito obrigada por estar aqui. Na Prefácio, queria também agradecer a Prefácio, aos meninos que estão aqui sempre dando apoio, certo? Mônica, por favor, comece se apresentando. Bem-vinda. Obrigada, Gabi, pelo convite. Então, meu nome é Mônica Pádua, eu sou personal há 14 anos e há 12 anos eu estudo sobre treino para gestante. Então, eu sou pós-graduada em reabilitação, fiz uma formação bem completa no método Pilates e, hoje em dia, eu trabalho com o meu público de gestantes e atendimento no pós-parto também. Opa, você está vendo, né, Nath? Ela já falou uma palavra mágica que já encantou eu e você. Qual é a palavrinha mágica? O nosso pós-parto, né? E também mais uma palavrinha, Pilates. Pilates, é mesmo. Pilates, Nath. Muito bem. Vamos passar a bola para a Nath? Vamos lá, Nath. Gabi, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a professora Natália Datrino, também formada há 14 anos, trabalhando como personal trainer. Atuo também na graduação, então sou mestre em ensino de ciências e saúde. Atualmente, minhas duas principais atribuições é viver do personal, né, me dedicar exclusivamente ao personal e também à graduação. Então, espero de colaborar um pouquinho com todos vocês para a gente poder bater esse papo, né, dizer o quanto eu, pelo menos, acho encantador trabalhar com isso. Eu me sinto privilegiada de poder ter essa profissão que ajuda pessoas, que transforma a vida das pessoas e que está antes de qualquer doença, né? Então, essa prevenção que a gente faz, eu acho que é o principal e é o que eu mais gosto. E, claro, poder falar sobre isso. Afinal de contas, como professora de graduação, a gente gosta de falar sobre o que a gente trabalha. Então, poder unir isso aqui com vocês hoje vai ser um prazer. Obrigada, Nath. Passa a bola aí para o nosso querido professor, Robson Sampaio. Robson Sampaio. Gabi, obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração, pela oportunidade e por dividir a mesa com essas feras aqui. Eu sou personal trainer há 20 anos. Desde quando eu comecei a estudar, eu não queria ser personal trainer. Porque até então, sempre me falaram que personal trainer não ia ganhar nem pro arroz e feijão. Eu tinha um professor que falava isso na faculdade. Aí eu falava, eu estou longe dessa profissão. E entrei na graduação pensando em trabalhar com futebol. Seis meses depois, eu fiz um curso de personal trainer. O professor hoje é o meu mentor, é um grande amigo e me inseriu nessa profissão que eu me apaixonei. E hoje, literalmente, eu vivo do personal trainer. Então, sou pós-graduado em fisiologia do exercício pela USP. Fiz alguns outros cursos na área de desenvolvimento humano e oratória, comunicação. Que é o que eu vou falar aqui bastante, vou pegar bastante nessa questão. E, graças a Deus, hoje, literalmente, eu vivo de personal e criei a metodologia Viver de Personal. E uma mentoria que eu ajudo diversos alunos a se desenvolverem como personal trainer. Que legal, Robson. Obrigada. Você vê que o Robson articula bem, né? O Robson já se articula bem, né? É o poder da comunicação. É o poder da comunicação e a gente vai falar sobre isso, né? Legal, Gabi. Muito, muito obrigada, viu, Robson? É isso aí. Vamos passar a palavra agora para o nosso professor, Márcio Douro. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos, a todas. Gabi, muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu ia falar, ia começar falando assim, não, eu sou mais velha de formado, porque tenho 30 anos de formado. Fala isso, não. Mas isso não quer dizer nada, né? Eu acompanhei o início do personal trainer e hoje eu estou vendo aqui o Robson falando, a Natália falando, a Mônica falando. Se tornou uma profissão, né? No começo era um quebra galho ali de dinheiro que completava uma renda. Hoje a gente está aqui falando sobre a profissão personal trainer. Eu não saberia ser outra profissão se não fosse ser professor de educação física. Eu escolhi isso quando era muito novo, venho das lutas, aí fui para pesquisa, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz um monte de coisa aí, um monte de curso. Mas hoje eu me sinto feliz na profissão que eu escolhi, né? Personal trainer não é só mais um, ah, eu vou ali dar uma aula. É uma profissão. E sempre briguei, discuti isso em aula. Por que a gente tinha que pagar como personal trainer na academia? Finalmente parece que um projeto aí aprovou. O médico não paga para entrar no hospital e trabalhar. Eu estou indo trabalhar e tenho que pagar? E isso por muitos anos foi isso, né? Finalmente, uma hora, isso vai acabar definitivamente. Mas é mais um dos temas aqui para a gente abordar e continuar conversando. Muito obrigado e estou à disposição. Isso aí, olha só, né? Muitos temas para a gente falar. E pegando o gancho que o Robson falou, né? Que quando ele se formou, né? Há 20 anos ele já iniciou como personal trainer. Eu pego esse gancho, né? Para a gente falar um pouquinho da história do personal. Então a ideia é, há 20 anos, Robson, quando você se formou, que você falou, que você começou a trabalhar de personal. Será que hoje, aquele personal de 20 anos é o mesmo personal de hoje? É o mesmo personal de hoje que trabalha? Será que é a mesma concepção do personal que a gente tem hoje? Sei lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que essa evolução do personal, será que é a mesma ideia? Gabi, mudou muito, mudou muito. Como surgiu o personal trainer? Isso surgiu em Hollywood nos anos 80, o personal trainer. E era uma profissão glamurosa. Quem tinha personal trainer era a celebridade de Hollywood. São os artistas famosos que tinham personal trainer. Então, ou seja, a gente até brinca. O personal é para quem tem dinheiro. É um luxo. É artigo de luxo. Não é isso? É artigo de luxo. É real. Então, quem tem dinheiro vai fazer personal. Essa é a real. Não tem como. Ou o personal trainer vai sujeitar a cobrar qualquer valor. É o que a gente estava falando anteriormente aqui nos bastidores. Eu consigo cobrar um ticket médio alto para um público AAA. É o cara que em algum momento vai mostrar uma foto. Vou pedir para você mostrar. Sim. Que eu tenho algumas fotos aí de algumas viagens. Que o personal trainer me trouxe isso. Me permitiu fazer isso. Sim. O personal me levou para correr uma maratona em Belim. Tem aí a foto no portão de Brandemburgo com uma aluna. Que falou, Robson, quero correr essa maratona e você vai comigo. Eu falei, pô, legal. E ela pagou tudo. Pagou a viagem. Fui para lá. O personal me proporcionou isso. Entendeu, Gabi? Então, lá atrás, Gabi, há 20 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, um professor Antônio Janela, grande professor Antônio Janela, dava aula de comunicação e expressão na faculdade, ele brincava e falava assim, parabéns, vocês escolheram uma profissão que vai garantir o arroz e feijão. E eu falava, caraca. Falava isso. Falava isso, o professor. Eu falava, não acredito que é isso. Te mandei, menino. E hoje não é, não garante só arroz e feijão. Hoje garante o sustento da minha família, minhas realizações, meus bens materiais, eu poder pagar um clube para a minha família. Sim, sim. Então, hoje o personal faz isso. Então, há 20 anos atrás, nós não tínhamos essa percepção. Era status, né? Assim, há uns tempos atrás, você ter um personal era uma questão de status. Para o aluno, status. Para o aluno, era o status. Para o aluno, status. Para o profissional, o que ele ia chegar lá, era muito difícil. Era muito difícil e muitas vezes falava assim, irmão, isso não é profissão. O cara não sabia se ele ia ter sucesso, se ele ia realmente ganhar dinheiro. Era muito instável. Quando eu fiz esse curso, que me levou a me tornar personal trainer, eu tive dúvida, porém, o cara me mostrou que era possível viver daquilo. Aí, abriu as portas. Foi a hora que eu ingressei, literalmente. Hoje, viver de personal, até o personal treino, hoje... Olha lá, essa foi uma maratona que eu fiz em 2019, cujo eu acompanhei essa aluna, e ela me pagou toda a viagem para acompanhá-la. Que bacana, hein, Robson? Isso é o personal trainer. Vocês têm experiências como essa, assim? Já, eu tenho uma história de 2009, né? Que foi o ano, meu último ano ali de faculdade. E eu lembro de um professor, que ele estava dando aula, ele falou assim, Nessa sala, de 70 alunos, já era um tempo diferente de personal. Apenas dois vão ser personais. Olha isso. E vão ser os que vão se destacar e que vão ganhar mais. Aí, eu pensei, quem é o outro? Boa! Quem é o outro? Aí, eu olhei para o lado do meu marido. Eu e ele. Com certeza. Os bastidores do marido estão aqui, tá? O marido está aqui, olha. Então, foi um assunto assim. Eu entrei na faculdade pensando em ser técnica de handball. Eu jogava handball. Quando eu vi quanto que um técnico de handball ganhava, ou um treinador, eu não quis mais ser. E eu fui procurar o que que dava dinheiro na área da educação física. E aí, foi quando eu me apaixonei. O que que um personal faz? Eu comecei a estudar. Tem personal de tudo, gente. Tem personal de pilates, musculação, tênis, corrida. Assim, é um mercado muito extenso. E aí, eu pensei assim, bom, eu acho que isso é mentira. Só dois para 70, mas eu... Serei. Eu estou dentro desse... Serei. E aí, já comecei a procurar qual seria o nicho que eu trabalharia. E já naquela época, você não pensou em gestante? Pensei em pilates. Pensou em pilates. Eu pensei e eu falei para o meu marido, eu vou ser professora de pilates e você vai ser professora de tênis. Ah, você já mandou nele, né? Naquela época. Já. Já mandou. Naquela época, já estava tudo definido, Gabi. Já mandou, né? Já definiu tudo. E aí, dois meses depois, ele voltou com um trabalho de pilates, remunerando muito bem. Era um mercado... Você já era casada na época? Não, mas foi a época que eu dei um pé, que eu falei assim, é aqui, ó. Ou a gente vai fazer isso dar certo, ou a gente termina aqui. Você já traçou tudo, exatamente. Tracei tudo. Já traçou o casamento, o pilates, o tênis, tudo. Aí ele voltou com dinheiro e você decidiu casar com ele. Decidiu casar com ele. Tem dinheiro. Ele é visionário. É visionário. Vamos então, bora, casar. Eu estou brincando com isso, mas isso é um ponto importante para a gente destacar. O Robson falou, você estava falando assim, Mônica. Eu decidi o que eu ia fazer da vida. A gente, na educação física, a gente, mesmo na graduação, acompanhamos outros professores, outras faculdades, eu não vi em nenhum 30 anos de formado, nunca vi ninguém dando aula de empreendedorismo para profissional de educação física. A Natália levantou a mão. Não, acho que ela concorda. Não, é porque eu dei essa disciplina na faculdade. É muito difícil ter. É difícil. É muito difícil. E a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Onde que eu vou ganhar dinheiro? Isso não é pecado. Parece que a gente é professora da área da saúde. Parece que eu tenho que estar sempre contribuindo, trocando ou não. A minha profissão é essa e a minha hora custa 200 reais. Se quiser pagar, paga. Não quiser. Ah, mas outro cobra 50. Vai lá e faz aula dele. A minha aula é 200. Exato. Seja lá como for. Estou colocando exemplos, né? Mas a gente criar uma mentalidade, como o Robson falou, você falou, é uma mentalidade empreendedora e isso modifica a nossa profissão. Olha só, Nath, fala mais pertinho do microfone. Mas, Nath, é assim, e isso também tem a ver, falando de faculdades, né? É importante também que os currículos também sejam desenvolvidos para que os próprios alunos possam desenvolver essa mentalidade de empreendedores. E muitas vezes esses currículos também não estão voltados a isso. Conhecendo a Nath há muitos anos que eu conheço, a Nath sempre foi, até mesmo os cursos de formações que a gente faz, mas a Nath sempre já teve essa tendência dela natural de ser, né? De levar os alunos a serem empreendedores, de ter aquela visão mais para o marketing, né? A Nath sempre já teve isso. Então, tem uma coisa que já é sua, né, Nath? Já de levar o aluno a pensar nisso. E aí a gente acaba, na verdade, pessoalmente já levando para esse aspecto. Agora, aproveitando esse gancho, eu pergunto para vocês. O que faria, o que faz, na verdade, um cliente nosso? Porque a gente pode chamar ele de cliente, ou de aluno, né? O que faria um cliente ou um aluno nosso é escolher um personal, tá? Então, assim, imaginando, o que faria ele buscar vocês, né? No seu caso, gestante, tá? E aí a gente já vai chegar ali especificamente. Mas no caso de vocês, vocês acham que eles nos procurariam pelas certificações, pelas credenciais que temos? Bom, isso é um outro ponto importante. Por sermos profissionais da educação física, que isso é importante também, né? Sermos formados. O que levariam eles... Porque aí a gente sabe que temos profissionais bons profissionais, maus profissionais. Será que a gente pode dizer assim, entre bons e maus? Será que é essa a palavra correta? O que é que vocês... Porque aí a gente vai também entrar num ponto que é importante. Quanto mais esse profissional se qualifica, quanto mais esse profissional se especializa, né? Vocês aqui falaram sobre as especializações de vocês. O quanto mais vocês buscam conhecimento, isso, consequentemente, vai gerando, né? Valor agregado, certo? E bagagem. O que é que vocês pensam sobre isso? Nath, fala para mim um pouquinho o que você acha aí que gera isso. Eu acredito... Ou indicação, né? Também, às vezes, indicação. Eu ia falar exatamente disso, né? Eu acredito que a gente já sabe que precisa qualificar. Você, dentro da universidade, já aprende a ser uma pessoa técnica, né? Você tem aulas técnicas sobre diversos assuntos da área. Mas, puxando aí esse gancho para o empreendedorismo, a gente não pode esquecer que a gente se vende. Então, a gente precisa saber se comunicar, precisa saber atender, precisa ter competências que são competências de um vendedor, competências de um marketing. Saber se divulgar. Eu acho que uma coisa importante também é a gente saber ser discreto, porque quando você estiver com um aluno de personal, você vai saber muita coisa sobre a vida dessa pessoa, que não é só sobre exercício. Então, você saber ser discreto, saber dar a sua opinião no momento certo, nessa hora de você vender de um para o outro, acaba sendo a chave principal para uma indicação. Então, por mais que você tenha a técnica e você entregue os resultados para o seu aluno, o que vem por trás disso, que é esse tratamento, essas competências além, que são competências muito pessoais, eu acho que é o que faz você acabar sendo indicado de uma pessoa para outra. Ah, ela é respeitosa, ela tem calma, ela tem paciência, é discreto, e tecnicamente, me apresenta todos os resultados. E é uma das coisas que eu falo muito em relação ao empreendedorismo, que essa venda, ela é composta de, ela é multifatorial. Sim. Então, você se capacitar tecnicamente é necessário. É o essencial. É o essencial. É o essencial. Mas se você compreender sobre a sua forma de atendimento para esse cliente, porque você pode atender, por ser justamente, um artigo muito dito sobre o artigo de luxo, você vai atender pessoas a mais. E essas pessoas, elas podem ser famosas, elas podem ser pessoas muito notáveis no nosso país. Então, a gente precisa ter muita cautela na hora de tratar esse aluno. E dessa forma, então, você poder construir o seu network disso. Que aí você é indicado, eu tenho essa experiência mesmo de começar, meu primeiro aluno foi uma pessoa famosa, e essa pessoa famosa me trouxe uma roda de amigas enormes. E foi indicando, e foi trazendo, e cada uma foi me procurando por motivos diferentes. Ah, eu quero você para trabalhar com a musculação, com pilates. E muito importante também nessa área, para mim, é muitas mulheres optaram por mulheres. Tem uma questão dos casamentos, né? Talvez de até ter uma preferência ali para não ficar sozinha. Acho que isso é um preconceito, mas existe isso. E outras por questões para entender. Quando passar por um período de gestação, quando passar por um período de cólica, quando passar por períodos que mulheres vão se identificar. Então, essa é uma característica forte do meu atendimento hoje de atender outras mulheres por identificação de vida. Se o meu filho ficar doente e eu não treinar, ela vai entender, porque ela também é mãe. Então, rola uma questão dessa identidade que eu também acho que é importante. E isso agrega valor no final. Quando você vai cobrar o seu valor... Você acha que existe mesmo isso? Existe muito. Mônica, você deve me dizer bem isso, né? Porque por trabalhar especificamente com essa questão das gestantes, né? Essa questão da indicação, principalmente por trabalhar. Deve trabalhar com a equipe multidisciplinar, deve trabalhar com a questão de indicação de médicas ou de médicos, de obstetras, indicação de gestante para gestante. Bem isso que a Nath falou. Como é essa indicação? É uma ótima pergunta essa, Gabi. Por quê? A gente tem que pensar em ser oportunista, né? Procurar oportunidade. Só que quando uma oportunidade aparece, você tem que ser bem assertivo. Então, o meu nicho, como que eu cheguei nas gestantes? Eu procurei médicos e pessoas que gostam de atender mulheres que querem ter parto normal. Então, eu fui conhecer enfermeira, médico, todo mundo ali que faz parte da equipe, fisioterapeuta. E eu apresentei o meu trabalho e comecei a divulgar um pouco eles. Claro que eu divulgo bons trabalhos, né? E aí, eu acabei virando personal de médico. Então, eles me indicam muito. Eu acabei de dar aula para a minha própria obstetra e ela teve bebê semana passada, treinou durante toda a gestação. Foi bem bacana. Então, hoje, 90% das minhas alunas vem de pessoas da área da saúde. Vem de indicação médica ou fisioterapeuta ou enfermeiro ou obstetriz vem daí. Então, ser oportunista, procurar oportunidade e se juntar com bons profissionais. E, Mônica, me fala uma coisa, curiosidade minha mesmo. Como é essa formação para profissionais da educação física relacionada à prescrição de exercício para gestante? Bacana. Então, além de saber várias coisas sobre assoalho pélvico e pilates... Mas nós temos esses cursos, existem bastantes? Para profissionais de educação física. Então, eu me formei em pilates, me formei em reabilitação e depois eu comecei uma formação de professores. Mas tem específica? Tem específico. Eu já fiz com uma médica que foi um curso com a doutora Silvia da concepção ao parto. Então, eu esqueci agora o sobrenome da doutora Silvia. Doutora Silvia Cacebi, super conhecida, fiz o curso dela. Também fiz um curso maravilhoso da Heringer. Depois, vocês procurem por aí quem gosta desse nicho. E, além dos cursos voltados para gestante, a gente precisa saber sobre outras coisas, sobre fatores psicológicos, fatores fisiológicos. É muito importante estudar toda a gestação. Então, e aí, agora pegando esse gancho que vocês estão me falando, falando que, a própria Nath falou, a gente sai da faculdade com o conhecimento básico. Aí, assim, bingo, então, a gente não é possível a gente sair da faculdade simplesmente com o conhecimento generalista para atuação no mercado de trabalho e sair já direcionada. A gente tem que sair e depois complementar com mais informações. Correto? acho que todo mundo... Correto. A faculdade só ensina a estudar. Ela só ensina a estudar. Depois você tem... Então, você já me falou do seu nicho, você falou. Agora, eu queria pegar o gancho um pouquinho do Douro porque eu já sabia que nos bastidores a gente falou... Depois eu vou para o Robson, mas qual é o nicho ali que você falou que você tem mais atuação, né? Porque eu sei que é diferenciado o que a gente estava falando. Bom, eu vou falar em dois momentos. Vou falar uma como professor universitário e outra como personal trainer. Isso. Eu vou sair de um para chegar no outro. Como professor, universitário, eu diria para os alunos assim, você tem que pensar no seu nicho de mercado. A Mônica falou sobre a gestação, a Natália sobre o público feminino. Eu atuo com o público masculino entre 30 e 50 anos na maioria dos casos executivos. É um público que pouca gente presta atenção neles. Quando presta atenção, já está infartando, já está com diabetes alto, que o médico já falou você tem que fazer exercício porque senão você vai morrer, aí ele vai e faz. Aí ele acha um espaço na agenda para fazer. Mas é um público para se trabalhar muito gratificante, porque demora para engajar, demora para entender a importância. Mas quando entender a importância, não solta mais. Você fica com esse público aí por muito tempo. Agora, para chegar nesse público, é importante traçar uma linha. lá quando você está estudando, o que é que você gosta de fazer? Não adianta falar eu quero ser personal de atletas de alto rendimento. Mas você não conhece nenhum atleta de alto rendimento. Você nunca foi atleta de alto rendimento. Você não tem nem como chegar nesse nicho. Pode ser que um dia você chegue lá. Eu não estou dizendo que é impossível, nem estou jogando água fria em ninguém. Mas assim, olha, o meu público, eu sempre joguei tênis. Então, legal, vai ser personal de tênis, pessoal amador que joga torneio de final de semana. Então, você tem que achar aquele público que está mais perto de você ou que você tenha uma identificação. Eu identifiquei esse público por conta lá das lutas. Eu vinha e aí eu vi que muitos atletas iam parando porque é deixando de competir, competição amadora, você não ganha dinheiro fazendo isso. Eram profissionais excepcionais em seus meios, que atuavam. Mas parava, parava. Parava, engordava, aí comia igual como era atleta, porque quando você é atleta você come 10 mil calorias por dia. Aí você para de lutar e continua comendo 10 mil calorias por dia. E ainda adiciona cerveja e outras coisas juntos. Então, esse público engorda muito. Então, depois você tem que cuidar. Então, para mim foi uma transição que foi bacana e é com esse público que eu atuo. Eles dificilmente deixam de ser. você é um público muito fiel. Boa, né? Já falamos de públicos diferentes. Robinho, e você? Qual é o público? O seu público é variado? Qual é o público que você... Gabi, o meu público é variado. É variado. Eu não enchei um público para eu atender porque a gente sai da faculdade generalista como você falou, como a Nath colocou. Isso é obrigatório. Certo. Eu estou com uma caixa de ferramenta e lotei essa caixa de ferramenta. No melhor momento eu vou usar uma determinada ferramenta para aquele momento. Corrida não é também o seu foco? Eu sou apaixonado por corrida. É isso que eu ia te perguntar. Eu corro. Eu sou coach de corrida. É isso que eu ia te perguntar. Porque eu pratico corrida todos os dias. Eu sei. Eu tenho um programa que chama Running Coach que é personal de coach. O cara fala que é correr uma maratona. Eu preparo seis meses para ele. Ele fala, Robson, mas você tem que correr comigo, treinar três vezes por semana. Eu treino três vezes por semana com ele. Eu cobro um ticket mais caro. Esse é um produto que eu tenho na minha esteira de produto. Eu corro. E aí eu posso ter dez alunos desse? Não, porque eu não consigo correr com dez pessoas. Certo. Mas eu tenho dois? Eu consigo correr com dois. Então você tem um cardápio de... Eu tenho um cardápio com vários produtos. Hoje se a pessoa me ligar e falar, de três mil metros com você no Ibirapuera. Eu tenho uma ferramenta para atender. Eu vou lá e faço teste e teste com ela. Eu vendo isso. Legal. Então o cara fala para mim, Robson, se você consegue montar uma planilha para mim e mandar online, manda uma planilha online. O cara fala, quer fazer uma palestra para mim lá no... Isso aí foi uma palestra que eu fiz no WTC aqui em São Paulo para falar sobre qualidade de vida através da atividade física. E aí está dentro do seu cardápio. E aí está dentro do meu cardápio. Eu tenho uma palestra também. O cara fala, Robson, eu quero uma mentoria. Eu vou lá e dou uma mentoria também. Então assim, nós profissionais de educação física, a gente não pode esquecer que a gente tem muita coisa. Tem muita coisa. Então eu dou aula, o único lugar que eu não dou aula na casa de alguém, eu dou aula na hebraica. Os alunos, eu sou personal externo na hebraica, então eu vou lá, dou minha aula e vou embora. Pago a minha taxa da mensalidade lá e vou embora. Não fico preso lá. Tenho quatro alunos lá e vou na casa só individual. Não vou em nenhuma outra academia. Então dou aula para o adulto, dou aula para pessoas mais velhas, tenho alunos que estão comigo há dez anos. Então assim, e aí falando um pouquinho rapidinho da indicação, como a Nath falou e a Mônica falou, olha o que a... Hoje, se alguém, uma grávida, me pedir uma personal, quem eu vou indicar? A Mônica. A Mônica. Porque o que a Mônica acabou de fazer aqui com a gente? Pode indicar. A Mônica acabou de fazer aqui com a gente, ela gerou confiança na gente. Totalmente. Então o que eu digo? O cara quer ter indicação que é novos alunos, ele precisa gerar confiança nos nossos pares. Exato. Então a Nath está me conhecendo e falando assim, bom, o Robson gosta de correr e alguém pediu para ela um corredor. Eu tenho certeza que ela vai lembrar do Robson. Exato. Então assim, eu falo no curso, na mentoria, viver de personal. Gere confiança para o seu par e na hora que você tiver um aluno de alto poder aquisitivo, que ela vai assim, ah, esse aluno também vai te indicar. Exato. Eu vim para cá, Gabi, agora eu acabei de dar aula para um juiz na Associação Paulista dos Magistrados. Esse juiz já me indicou para outros três juízes. Eu sento em uma mesa para tomar um café da manhã com ele todos os dias antes da aula dele. Porque eu gerei confiança para ele ao ponto de ele me indicar para outros juízes. Claro. Então a confiança, gerar confiança é uma questão e aí eu, seu público, eu não consigo nichar. Ah, vou dar aula para uma mulher porque às vezes aparece uma juíza querendo treinar. Sim. Então eu não nichei porque eu gosto de ter essa ferramenta e essa caixa cheia de ferramenta e pego a melhor para a hora necessária. Exato. Exato. E aí, meninos e meninas, me fala como é que vocês gerenciam as redes sociais de vocês. Porque aí, falando de redes sociais, e aí isso é uma coisa que me preocupa falando dos nossos alunos, tá? Dos nossos alunos. Me fale um pouquinho como é que vocês gerenciam as redes sociais e vocês fazem a diferenciação, se é que fazem, tá? da imagem pessoal e profissional. Porque quando eu falo dos nossos alunos que estão lá na faculdade, me dá até batedeira no coração. É sério. Quando eles começam a fazer um estágio em algum lugar, que é bacana, sei lá, vão para um clube, vão para uma coisa, aí, não, eles postam uma coisa na balada, que é uma coisa, um horror da vida, assim, é uma coisa que estão fazendo e ao mesmo tempo estão estagiando num lugar que é bacana. Aí eu falo, Jesus, pelo amor de Deus, toma cuidado, porque você está lá, né? Olha o que você postou e ao mesmo tempo está todo mundo onde você está trabalhando. Como é que, primeiro, como vocês fazem isso e qual é o cuidado que precisa ter com relação ao que vocês fazem do pessoal e do profissional? Vocês conseguem, quem consegue dar essa? Olha, tem uma frase que eu gosto muito e eu acho que cabe aqui para começar legal. A diferença da faca é que ela pode cortar o pão e ela pode matar alguém. Então, depende de como você usa a ferramenta, né? Ela pode ser muito boa, ela pode ser muito ruim. Então, assim, eu, pelo menos, gerenciei a minha rede social. Levei um tempo, não foi fácil aprender a usar isso. Por quê? Eu comecei com a rede social como todo mundo. Postava família, uma festa, uma praia, aquilo que gostava. Até que a rede social, ela passou a ser um objeto muito importante de trabalho, porque ela é seu cartão de visita hoje. Então, se você quer conhecer alguém, você pede o quê? Ah, me passa o Instagram para eu saber do que ela fala, o que ela faz. Então, hoje, o Instagram, ele está mais forte do que um currículo. Ele é ali a sua entrada, né? Eu já tentei deixar a minha rede social completamente profissional até escutar feedback de alguns alunos assim. Ah, mas eu também quero saber o que você faz da sua vida, que não seja a sua parte profissional. E já escutei alunos me procurarem assim. Ah, eu fechei com você porque eu vi que você é real. Eu vi que você vive de verdade. E até o fato de, às vezes, eu poder comer um brigadeiro numa festa. Que eu não sou a pessoa que sova o seu personal, que eu vou ficar de olho no que você está comendo o tempo inteiro. Então, assim, a minha rede social hoje, ela mostra a minha realidade. Desde a minha parte profissional até a minha parte pessoal. Mas uma realidade consciente. Exatamente, Gabi. Uma realidade muito consciente. Se eu estiver triste, eu não vou fazer desabafo na rede social. Se eu estiver indignada com reclamar aqui, eu não vou colocar na rede social. Eu não vou me queimar na rede social, entendeu? Então, assim, é claro, é uma realidade, mas é a parte boa da realidade, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado também para não acreditar que a vida é maravilhosa atrás da rede social. Mas ali eu tento pôr muito conteúdo profissional e coloco alguns conteúdos pessoais. Então, eu tenho foto com a minha família, tenho foto do meu filho, do meu marido, e eu conto a minha história de maneira pessoal, porque ela casa um pouco com a minha vida profissional. Porque somos humanos. Porque somos humanos e o meu lazer é esporte. Sim. Então, assim, por isso que entra essa parte pessoal. Mas, dica para os alunos, gente, toma cuidado com a rede social. Não é lugar de se promover de maneira negativa. Então, aquilo que você posta vai contar sobre você, aquilo vai pegar mal para o seu aluno. Eu tenho muito cuidado em postar fotos dos meus alunos também. Eu não saio fazendo vídeos e postando. Eu pergunto sempre e peço autorização para eles ou prefiro que eles façam para que eu possa repostar. Então, eu tenho esse cuidado muito grande com a rede social. mas ela tem que ser girada. A gente tem que girar, aliás, perdão, a gente tem que usar a rede social. Afinal de contas, hoje, a minha rede social é uma porta de venda. Claro. E eu vendo ali aulas, eu vendo consultoria online, eu tenho aulas online que hoje eu tenho ido muito para esse lado para tentar escalar meu tipo de trabalho. Afinal de contas, uma das ferramentas que o nosso colega falou eu gostei dessa, vou levar para a vida essa caixa aí de produtos que a gente tem são os nossos produtos escalados. Afinal de contas, eu me tornei personal não foi no começo da faculdade, porque no começo da faculdade a gente tenta reproduzir aquilo que a gente gostava de fazer talvez na nossa adolescência. Então, a gente acha que vai ser jogador de futebol, a gente acha que vai ser dançarina. Eu fui pela parte da dança. Eu ia falar isso. A natureza da dança, hein? E eu queria muito repercutir a dança, mas eu comecei a olhar que a realidade da dança era muito difícil, não é reconhecida, é cruel. Então, talvez eu não quisesse para o meu futuro de vida, para o meu projeto de vida, eu não queria a dança, eu quero para continuar no meu lazer. E o personal tem uma coisa tão legal que é o fato da gente trabalhar sem desgastar o nosso corpo severamente. Claro que tem a parte da corrida, o nosso amigo falou, não dá para dar 10 aulas de corrida na sequência, mas você também é um professor que vai orientar, então isso permite que você trabalhe por horas e que você tenha longevidade. Então, você consegue ser um professor com mais tempo de trabalho. Se você for professor de ginástica, que é o que vão procurar para você, você vai dar aula de spinning, de jump, de natação. Como que vai estar o seu corpo daqui 20 anos, por exemplo? Que joelho que você vai ter? Então, eu acho que o personal, ele é o supra-sumo da educação física hoje. Por quê? Porque além da gente cobrar um valor, um ticket, né? Alto dos nossos alunos, a gente não tem salubridades hoje na profissão, né? Você orientar. Você não está ali. literalmente jogando o seu corpo à prova. Então, eu acho que tem aí uma vida útil muito longa, questionável, porque infelizmente, pensando assim, será que as pessoas vão querer o personal de 60 anos? Opa! É! Eu acho que você fez um futuro legal, você criou uma clientela fiel, e isso faz toda a diferença. Mas e para quem está chegando, né? Será que dá para ficar para 100? Aí talvez entre a graduação como uma segunda alternativa muito importante. Mas isso que você falou é uma coisa para a gente pensar, né? Eu brinquei aqui, já vou devolver a bola aí, não vou ficar com ela, não. Mas é uma verdade. A profissão parece que ela tem um limite de idade. Tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. 40 anos, acabou. 40 anos, não estou exagerando. 35, 40. E ainda, ainda não estou dizendo que não é um cartão de visita, mas é muito estético. É. É raramente, raramente, você vê um um personal trainer na academia com IMC acima de 30. Ou, vamos falar gordinho. Aham. É raro. Ainda é muito estético, muito visual. E não quer dizer que alguém com IMC acima de 30, 35, não seja um gênio para passar um treino. Basta ver o técnico do Eisenbolt e o Eisenbolt. Sim. Então, ainda existe esse preconceito. Sim. Com a idade também, e é notável. Isso a gente que chega, cheguei, posso falar, você chega com 50 anos, é... Nossa, a Doris está com 50 já. E dois. E dois. Cinquenta e dois. Mas ela é marcante. É crucial. Então, se você não preparou, isso vai, conselho aí para os graduandos, você tem que pensar na profissão com longevidade profissional. Se não, vai chegar nos 35, 40 anos e está procurando outra coisa para fazer. Exatamente. E, Mônica, como é que você cuida das redes sociais? Como que é? Olha, eu uso as redes sociais para gerar identificação com o meu público. Então, eu também tenho um curso, né, que ele é escalável. É o Grávida Mais Ativa. Ah, legal. Eu sou prova do meu produto, né, além de ter várias alunas. E eu uso, então, as redes para gerar ali, conteúdo para as minhas alunas, gerar identificação, porque são vários personagens, né? A pessoa, mesmo que seja um mercado nichado, eu tenho pelo menos 20 amigos conhecidos que atendem gestantes e são maravilhosos profissionais. só que elas vão escolher quem que tem mais identificação com elas. Então, por exemplo, eu mostro o meu estilo de vida com os meus filhos, o que eu faço no dia a dia. Também não posto alunos, principalmente alunos de personal. Eu espero a pessoa me repostar e se ela reposta, aí sim eu posto. Eu não trabalho com imagem de aluno. Ah, ok. Eu tenho algumas pessoas que eu troco o trabalho grávida. Então, a gente faz um contrato e eu troco o trabalho. Elas me retornam grávida treinando, né? Eu preciso de grávida treinando. Uma grávida mais ativa. E aí, com os meus alunos de personal, eu não uso a imagem deles. A não ser que eles gostem. Certo. Como eu tinha a minha aluna médica, ela sempre também postava, eu repostava ela. Então, quando o aluno reposta... Tem a imagem? Deixa eu ver, passa mais a imagem dela. Peraí. Aqui, minha aluna treinando. Ah, legal. Aí, o bebê nasceu, tem uma semana. Olha, que legal. Treinou durante toda a gestação, se preparou antes. Que demais. Doutora Miriam Caramelo faz muito parto normal em São Paulo. Muito bom, muito bom. Então, identificação. Eu gero identificação com o meu público. Eu uso minha rede social pra isso. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal? Pode. Parto normal? Eu gosto de parto normal, tá? Mas, eu atendo todo mundo. Tem mulher que é cesárea, ele não tem problema nenhum. Não, os seus. Todos normais. Os dois foram, vamos esperar. Esse, eu tô esperando um normal, o Matheu. Matheu. Tô esperando que seja normal também. Robson, como que funciona as redes sociais? Gabi, a rede social, ela é muito importante. Hoje, quem não tem rede social, é um bicho estranho. É estranho, né? Verdade. Quando alguém fala que não tem Instagram, eu falo, caraca, como consegue? Dinossauro. É um dinossauro. Como consegue? A pessoa vê, às vezes, o Instagram como alguma coisa negativa. exato, exato. Hoje, hoje, a rede social, pra mim, é, é até, faz parte do meu dia a dia. Eu uso, eu mostro todos os dias meus treinos, eu gosto de motivar as pessoas a treinarem, a fazer atividade física, é, fazendo. Eu não fico falando muito, enchendo o saco da galera. É a pessoa que, ela olha e fala, meu, esse cara treina todo dia. O que esse cara faz? Eu só faço, eu só repito, faço, faço, faço. E aí, eu tenho muito cuidado com a rede social em relação a comentários, a comentar, post dos outros. Sim. A da minha opinião, eu acho que se todo mundo aprendesse que a sua opinião pouco importa, é verdade. Tinha menos haters. Tinha menos haters, você entende? Que é um problema. Então, cara, se você vê uma coisa que você não concorda, beleza, só não comenta, não estraga. Máximo, Robson. Não é? Não estraga. Às vezes a pessoa colocou, ela postou, sei lá, você pode não concordar, tá tudo bem, ela não perguntou se você concorda ou não. Então, eu tomo muito cuidado com comentários, com o que eu curto. Às vezes, tem um post lá que você sabe que vai gerar uma polêmica, alguém que gosta de você, mas viu que você deu um likezinho, ela vai olhar e falar assim, olha que filha da mãe, postou, gostou disso aí. Eu concordo, eu perdi bem. Cara, meu, viu que pode dar polêmica até por causa do teu like, não curte aquilo. Não comenta nada, fica quieto, passa batido. Gabi, aproveitando esse negócio do comentário, até para os futuros personagens trainers que vão aparecer aí da Unifecaf e de outras universidades de educação física, além da rede social, é uma coisa muito importante. A Nath levantou aqui há pouco tempo como se comunicar com o aluno, o que falar, o que observar. Isso que eu acabei de falar de comentar e dar like na rede social, precisa tomar cuidado. Lógico, é óbvio, evitem copo de cerveja, de bebida alcoólica, tudo que vai contra a saúde, evitem. Contra aquilo que você faz, né? Contra aquilo que você faz, seja congruente com o que você faz e, Gabi, muito importante, cuidado com o que fala e cuidado com as suas opiniões. Hoje a gente vive num mundo que você não pode se posicionar. Que a tolerância está para nada, né? Às vezes o cara é de direito, outro é de esquerdo, outro é de centro e você quer emitir a sua opinião. Exato. Onde você percebe que não tem diálogo ali. Tampouco importa a sua opinião. Pensa nisso e vai fluir tudo bem, tanto na aula presencial quanto na rede social. Robson, aproveitando o que você está falando, o que você falou que você sempre posta, você fazendo uma... Eu queria fazer um comentário assim que eu acho muito legal, que você motiva, não só isso, mas a motivação que você tem também com a sua família, com a sua esposa, com a Andréa, com o seu menino também. Isso é muito legal. Eu acho que, assim, essa questão que você também coloca da família, de vocês fazendo junto, vocês... É muito bacana. Eu acho que isso é bem legal. Obrigado, Gabi. Porque não é uma coisa que... A Nath também, né? Assim, eu falo porque eu acompanho, né? Eu acho que é muito bacana. É o que a gente vive, é o que a gente acredita, né? Então, eu acho que isso acaba motivando outras pessoas, né? É isso que a gente quer, né? Gabi, eu aprendi uma frase, né? Do Albert Schweitzer, de um médico alemão, que ele diz que a melhor maneira de você ensinar alguém não existe outra maneira a não ser o exemplo. É a modelagem. É a modelagem. É a modelagem. Então, hoje, meu filho... Outro dia, meu filho falou assim, papai, sabe que hoje eu posso fazer um triatlon? Ele acordou. Eu falei, ah, claro, podemos. E ele mandou, eu digo, meu filho também. É, porque meu filho também quer fazer. E ele correu, né? Você mora na mão, aí eu fui fazer uma prova na USP. É, ele foi, né? Aí eu escrevi ele, ele fez 200 metros, ele falou, papai, mas só 200 metros? Eu falei, não, você corre com a mamãe mais três milhas. Ele correu mais três milhas. Ela me falou... Quantos anos ele tem? Oito anos. Que legal. Uma gracinha, uma gracinha. Então, eu acredito muito nessa questão do exemplo. Então, quando eu falo que eu abro... Modelagem. Modelagem. É a modelagem. Então, ele falou pra mim, quero fazer um triatlon. Eu falei, vamos lá. E levei ele pro clube, ele coloquei na natação, saiu da natação, a gente foi pra casa, pra andar de bike e depois correr. É isso, é a modelagem. E ele fez o triatlon dele lá. É isso, é isso. Então, assim, é o exemplo. É sobre isso. É sobre isso. Douro, vamos lá. O seu menino já tá grande, né? Gente, eu não tenho mais menino, eu tenho um homem. É, exato. Não, meu filho tá com 20 anos, meu filho já faz faculdade, entrou numa faculdade, saiu, foi pra outra. É isso aí. Mas não deixou de seguir o exemplo. Eu concordo com o Robson. Aliás, vou te dizer, vocês falando aqui sobre mídia social, eu invejo o Robson. Assim, pra rede social, precisa ser como ele. Ele fala bem, articula, ele gravando um blog aqui. Você viu? Você tem vontade de assistir o blog dele. Assistir, de conhecer, saber o que ele tá falando. Então, ele deixa aquela mensagem de quem tá falando. Comunicação, é. Eu tô falando isso porque eu sou muito ruim nisso. É treinável. Você lembra que você falou sobre o dinossauro? Gente, eu era da turma analógica. Eu fui operador de telex. Vocês não têm noção o que é isso. Essas coisas não eram pra falar no podcast, né? Mas é importante falar. É claro que eu acompanho, eu tenho a minha rede social lá, mas eu não posto muita coisa. Mas sabe o que acontece? Deixa eu te interromper. é que você é muito fera. Não, deixa eu falar. É verdade. O Douro dá um show no que ele faz na faculdade. O Douro, o que ele trabalha em estudos científicos, o que ele faz de pesquisa, você tem... O que você motiva a gente a escrever? Então, assim, todo mundo tem um direcionamento. Você motiva a gente a estar escrevendo artigo científico, publicando em revistas. Então, assim, o seu foco acabou sendo direcionado para os estudos, né? Então, todo mundo tem o seu direcionamento. E além dele atender... Não, é verdade. É verdade. Ou é mentira? Não, mas é verdade. A gente precisa disso. O pós-doc agora, a gente precisa disso. E além dele atender como personal, ele tem o público de alunos que saem da faculdade precisando de auxílio. É uma máquina de escrever, uma máquina de publicações, então... É diferente. Mas eu fiquei com vergonha. É verdade. Mas é uma verdade. Fólerzinho, quantas publicações você tem, meu amor? Ah, não sei. Fala aí. Você sabe, deve saber. Acho que passa de 50, 40, 50. Tá? Publicações, tá bom? Presta uma. Presta uma para nós. Põe meu nomezinho em metade. Mas agora eu já vi aqui, vou fazer uma parceria. Eu tenho um livro sobre corrida. É verdade. É verdade. E eu vou conversar com ele. Por favor, é verdade. Tem um livro de corrida, é verdade. Porque eu acertei. Esse livro foi muito bom. Falando sobre o personal, inclusive, não vou sair do assunto, criei o meu Instagram por conta desse livro. Exato. Que é Mude Sua Vida em 5 quilômetros. Exatamente. E acontece que dentro do livro, o meu erro foi aí, é importante a gente entender o erro para poder acertar na próxima, eu compilei vários artigos científicos dentro do artigo, dentro do livro, porque é o que eu sei fazer. E aí quem comprou o livro esperava uma receita de bolo mágica para emagrecer. Então, o tema do livro é bacana, a corrida é bacana, adoro, e o meu pensamento foi certo. Só que o conteúdo ali que eu preparei foi errado. Muito técnico. Mas foi bom, porque a partir disso, criei o Instagram, criei outras fontes de comunicação. Olha só o que a Nath vai falar que ela lembrou. Professor, a gente escreveu a parte do Pilates do seu livro. Eu sabia que eu tinha escrito para alguém que era fazer o livro de corrida. É isso. E aí você começou a falar, falei, Gabi, esse foi esse projeto que você te convidou? Foi esse, tá vendo? Olha só. Que coincidência boa, tá vendo? Tá vendo? Dá para a gente fazer. Estou falando, por isso que ele não tem tanto tempo para as redes sociais, é por isso. Bom, todo mundo falou um pouquinho das redes sociais. Agora, para a gente começar a moldar o fechamento desse podcast, eu queria que a gente falasse um pouquinho das tendências tecnológicas. Como que você, nós falamos das redes sociais, como que a gente utiliza e como essas tendências tecnológicas acabam auxiliando a gente, ok? Para maximizar os nossos resultados ou como que vocês usam. Eu queria que vocês fizessem isso para a gente já ir amarrando aqui o nosso podcast. Vocês usam? O que vocês usam? Como é que isso funciona? Quem quer começar? Olha, Gabi, eu sei que hoje em dia tem inteligência artificial, que se o aluno procurar um treino X e se ele souber usar, ele vai conseguir bons treinos. Então, por isso que eu me preparo para toda a parte científica e fisiológica que tem por trás do treino. Então, além de ter meu curso, o que que eu dou aula ali sobre cada trimestre da gestação, sobre o que está acontecendo no corpo dessa gestante. Então, não é só a aula, não é só o treino, é o que está por trás disso, é o que está por trás desse pensamento que vai me levar a montar esse treino para esse aluno. Será que é um aluno? Como que é a genética desse aluno? A inteligência artificial vai saber? Falar sobre isso? Sobre um treino pensando nessa mulher que pode ter uma pré-eclâmpsia. Certo. Nem ela sabe que ela pode ter uma pré-eclâmpsia. Eu sei porque eu vou entrevistar ela, ela vai passar por uma consulta. Então, eu preciso de um treino que atenda até a genética que essa mulher vai oferecer para o filho. Certo. Então, não é só o treino pelo treino. É tudo que eu estou preparando para essa gestação e pensando em cada aula. Perfeito. Perfeito. Nath? Bom, eu não tenho medo da tecnologia, não. Eu não acho que os robôs vão substituir a gente em momento nenhum. É isso. E o mestrado que eu fiz falava sobre tecnologia digital e todos os professores eram 70 a mais. Isso foi muito legal escutar deles o quanto essa tecnologia seria importante e isso fez com que eu mudasse mesmo assim o meu pensamento. Então, falando sobre essa parte de tecnologia, eu tenho duas vertentes que eu acho muito importante serem comentadas, que foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida também. De início, as tecnologias, como a nossa colega falou, elas podem prescrever um treino, elas podem te entregar em cinco segundos um texto, elas vão fazer isso, mas elas não vão ter o que o humano tem, que são as intercorrências da vida. Então, seu aluno chega para você um dia e ele não quer treinar, ele quer conversar e também está tudo bem porque faz parte do momento que você se propôs a atender aquela pessoa. ela comprou a sua hora. Claro que para fazer exercício, mas se naquele dia ela quiser contar uma coisa emocionante, uma coisa triste que aconteceu, a inteligência artificial não vai te substituir nisso. Sem contar que a inteligência artificial não vai bater na casa dela para chamá-la para treinar e grande parte está conosco para ter compromisso. Então, eu tenho mesmo um aluno que me paga 30 minutos a mais para eu tomar café da manhã com ele, que é um idoso. Eu adoro, o café da manhã é sensacional, é uma pessoa maravilhosa e depois a gente vai treinar. A inteligência artificial nunca vai substituir esse tipo de comportamento, então estou muito tranquila em relação a isso. Por um outro lado, pegando essa ferramenta e transformando em uma coisa positiva, eu percebi assim, na minha vida, de maneira muito pessoal agora e aberta, eu vou falar para vocês. Pensei assim, vou abrir tantos horários para trabalhar com o personal, de manhã, então vou acordar bem cedinho, antes mesmo da minha família acordar, nem os meus cachorros estão acordados na hora que eu levanto, mas eu vou buscar meu filho na escola todos os dias, coisa que nenhuma empresa me permitiria. Meio dia, estou na porta da escolinha buscando ele e a gente passa a tarde toda junto. Levo na natação, levo no Kung Fu, a gente joga videogame, a gente almoça se quiser no shopping, a gente passeia e algumas noites eu volto para trabalhar. Não vou abrir mão de ter essa rotina gostosa da minha vida, mas também eu não quero estagnar ali, então como que eu posso vender mais? Como que eu posso trabalhar mais? e aí a tecnologia caiu como uma luva, porque aí eu uso aplicativos para fazer treino, então eu não tenho problema em atender mil alunos, pode estar morando na China, eu consigo atender e mais do que isso, eu também conheci as academias, que são academias digitais. Você prepara suas aulas, coloca numa plataforma e aquilo pode ser vendido quantas vezes quiser, qualquer horário, onde você tiver, desde que seja fácil de fazer. é o modelo ideal de treinamento? Se eu estiver pensando em técnica, não. Mas e se eu estiver falando de pelo menos uma saída do sedentarismo? Qualidade de vida. Exatamente, a gente está falando aí de doenças não transmissíveis hoje matam mais do que as transmissíveis, então se eu tirar essa pessoa, o programa que eu tenho são oito minutos de exercício funcional para fazer em casa, dentro de uma plataforma com e-book, você vai ler ali sobre a importância do sono para o treino, e a importância do exercício, acompanhamento nutricional, a pessoa compra aquele pacote, tem por um tempo o exercício ali, oito minutos e encaixa na rotina, já é o suficiente para ela sair ali dos riscos do sedentarismo. E isso pode ser vendido sem que eu pegue mais horas do meu dia, perca a qualidade com o meu filho, perca a qualidade com a minha família. Então assim, para mim a tecnologia tem ajudado muito nesse ponto em fazer a gente movimentar mais ainda a nossa venda. E vindo de você, Nath, eu sei que está baseado em estudo, está baseado em uma consciência científica. Sim, o material que está lá é escrito assim ali. Exatamente. Olha só que incrível, né? Quer dizer, tem público para tudo. Tem, tem público para tudo. Inclusive, esse público sempre me incomodou o personal trainer sendo um serviço caro. Eu acho ótimo poder cobrar o valor hora, mas também me incomoda que isso não é para todos. Então se eu lanço uma consultoria mais barata ou um programa de exercício que eu posso vender mais barato, a pessoa vai pagar um valor que o ano inteiro ela vai ter ali aquele pacote aberto, isso cobre um buraco e um incômodo que eu tenho de às vezes o exercício parecer que não é para todos. E que atenda a sua necessidade. Exatamente. Enquanto família, enquanto isso. E eu permito a comunicação. Então no final das contas a pessoa comprou um programa barato, mas ela também pode contar. Eu também tenho um personal. E aí esse artigo de luxo começa a ser uma coisa mais democrática, mais acessível. Então o personal ele não precisa diminuir tanto a hora a aula dele. Exatamente. Para quem ele vai atender presencialmente. Ele pode criar outros modelos e conseguir ganhar um pouco mais e atender outras pessoas que não podem pagar pelo ticket alto dele. Hoje é escalar na rede, né? Isso, isso. Muito bom, Nath. Gabinho. Eu uso muito a tecnologia. Eu uso o aplicativo para entregar planilha para o aluno. Sim. Para entregar treino de força pelo aplicativo. Eu mando link de pagamento para os alunos. O dinheiro já cai direto na conta. O Pix já foi feito. Só aparece a mensagem. Então a tecnologia ela está presente. Então todo mundo precisa se atualizar. Viu como mudou o personal de 20 anos para trás? Mudou demais. Quando eu fiz lá atrás que ele custe personal, o professor me ensinou a comprar uma camiseta que você vê o personal treino mandar fazer cartão de visita, panfleto. É isso. Foi o que ele ensinou. Panfleto. Panfleto. Cartãozinho. A gente ia correr numa praça e dar um cartãozinho para uma pessoa. Aí você consegue passar na frente de um prédio e você pede para o porteiro deixar lá seus cartões de visita, seu panfleto. E era assim. Hoje você não precisa de nada disso. Hoje a rede social está aí. A tecnologia veio para ajudar o personal trainer. Então eu consigo escalar o produto, eu consigo colocar nessas plataformas de venda, eu consigo fazer um tráfego pago pela meta, por exemplo. Sim. E todo mundo vai me ver. Coloco lá cinco, sete reais por dia e determino quantas pessoas eu quero que vejam aquela publicação. Perfeito. Então a tecnologia está muito ativa na minha vida hoje como personal trainer. Isso para a minha imagem, para divulgar o meu trabalho. Você vê como uma coisa está relacionada à outra. Nós acabamos de falar das redes sociais, do que você posta, do que você é, do que você fala, do que você... Uma coisa totalmente relacionada. Perfeito. Gabi, eu vou contar um pouco uma história rápida aqui. Sobre inteligência artificial, eu fiz um concurso, eu não vou falar da faculdade, porque eu vou contar o desfecho. Tá. Das coisas mais vergonhosas que eu já vi na vida. Era um concurso para trabalhar com inteligência artificial e eu estudei esse negócio aí por uns seis meses seguido, né? Só sobre a aplicação de inteligência artificial na educação física. E é muito interessante a gente ver a aplicação. Vou pensar lá em alto nível, em alto rendimento primeiro, para depois a gente pensar na nossa realidade aqui. Então se você, alguém acompanha os jogos da NBA, o mesmo futebol no Brasileirão aqui, você vê que, de repente, um time na NBA lá está perdendo, aí ele tira todos os jogadores, fala não sei o quê, dá uma água com groselha lá para os atletas, lá eles voltam e ganhou o jogo. Ali tem ciência, não é só a parte psicológica. Tem mordedor que mede a desidratação do atleta. Pet, que mede a questão de glicemia e por aí afora, coisa que a gente nem imagina ainda. nos esportes, no Brasileirão, aqui não é diferente, aqui eles usam só o GPS, mas eles têm outras, o GPS vai dando a frequência cardíaca, o nível de lactato, vai falando um monte de coisa que o técnico que sabe utilizar, não vou falar o nome de técnico nenhum, porque a informação está disponível para todos, para todos. só que tem aquele que fala tira esse jogador aos 30 minutos do segundo tempo, porque ele vai lesionar. O outro não tira, o outro lesiona, esse não lesiona. Simples, mas é ciência. Certo? Então, isso está presente. Na nossa vida como personal, você tira isso lá do alto rendimento, leva lá para o personal. Eu tenho um aluno, gosto muito dele, sensacional, e ele trabalha com tecnologia. ele é um dos que desenvolve aplicativo para Garmin e por aí afora. Então, como que a gente treina? Eu passo o treino para ele, quando precisa, a gente vou lá, converso presencialmente, etc. Quando não precisa, ele vai me dando tudo que ele fez no treino. E ali eu acompanho, frequência cardíaca, desgaste, quanto ele correu, não correu, quanto de força, beleza. Estava dentro do que eu esperava. E aí, eu penso no treino do dia seguinte dele, mando para ele. É inteligência artificial. Não estou nem falando de redes sociais, estou falando de inteligência artificial, que é outra coisa. Ciência, você está falando daquilo que você é forte. É isso. Agora, não tem que ter medo, igual falou os professores. Isso vem para agregar o nosso trabalho e melhorar o nosso trabalho. Exato. Isso não vem, ah, porque eu tenho aplicativo que já faz treino de personal. É claro que faz. E eu falo para os alunos o seguinte, se você é o aluno que aplica três dias, se você é o personal que dá três de dez para todo mundo, você vai ficar desempregado mesmo. Você vai ficar sem aluno. Vai. Agora, você tem que ser aquele aluno que vai pegar aquela informação e faz o diferente. Que você olha, né, dentro dos princípios de treinamento, por que existe personal? Porque cada um tem uma individualidade diferente. Exato. uma individualidade biológica. Então, eu não posso dar o mesmo treino para o Robson e para a Natália. Exato. Então, e isso é o que diferencia o personal. E a tecnologia vem para me ajudar e melhorar o treino dele, melhorar o treino dela e o desempenho. Na medida que ele vê que o desempenho dele melhorou, ele quer me contratar ou ele quer me indicar para alguém como a gente está falando aqui. Poxa, deu o resultado que eu esperava. E eu atingia, consegui correr a maratona de Berlim. Sensacional. Ele vai te indicar para todo mundo. Então, a tecnologia não tem como fugir dela. Se você quiser fugir dela, para e vai fazer outra coisa. Mas não tem como fugir, mas tem como agregar. E agrega muito ao nosso trabalho. Muito. Qual é o tema do nosso podcast? Treino VIP? Arte e ciência. Arte e ciência. Isso aí. Não é? E essa inteligência artificial aí e a nossa população crescendo em obesidade. Então, não tem como a gente dizer que a inteligência artificial vai tirar o trabalho do personal trainer. Não tem como dizer isso. Exato. E assim, e é como nós falamos inicialmente, para qualquer área, qualquer área, qualquer nicho da educação física. Queria que vocês deixassem uma dica. Fala, fala, Doro, o que você queria falar. Você fica bem segurando o... Se quiser cantar também, pode cantar. Uhul! Eu ia lembrar o que a Natália falou no início, quando ela começou a falar. ninguém vai substituir a empatia do personal trainer. Amém. Ninguém vai substituir. É, poder saber se colocar no lugar do outro, saber entender as dificuldades, saber conversar, entender que ontem, né, ah, o aplicativo falou para você fazer aquilo a semana inteira, só que na segunda-feira choveu e ele não fez o treino. Quem que adapta o treino? Porque a carga não pode ser a mesma. Então, aí, a inteligência artificial pode ser que um dia faça, mas hoje ela não faz. Então, isso ninguém faz diferente. Desculpa, a Gabi. E a inteligência artificial também não pode com o seu público, não tem essa sensibilidade com o seu público, né? Não tem, porque eu penso na genética dessa mãe. Não, não tem. Antes de prescrever um treino, eu penso na genética da mãe. Não, exato. Não tem como. Meninos e meninas, ficaria aqui mais horas falando com vocês. Gabi, mas se me permite, tem um pouquinho só. Tudo o que você quiser. Sabe por quê? Porque eu acho lindo, maravilhoso a nossa área, mas pensando que tem alunos, futuros, profissionais, a gente tem que falar um pouquinho do que ele vai precisar, que é dinheiro, money. não falei sobre o money. A gente não pode deixar de falar sobre essa questão importante. Pode falar, sabe por quê? Porque eu acho tudo lindo, maravilhoso. Lembra que eu falei lá atrás que o personal trainer surgiu para quem era glamour status. Sim, sim, sim. Hoje o personal trainer, ele precisa de grana para você poder viver. Como é que é isso? Então, como que é isso? Onde está o personal trainer que você precisa ganhar dinheiro? Uma dica que eu dou muito grande, Gabi, a pessoa só fazer uma breve pesquisa e entender onde que ela quer atuar. Hoje, graças a Deus, eu estou bem posicionado, eu consigo cobrar, não tenho problema nenhum em falar que eu cobro 200 reais hora aula. Sim. 200 reais hora aula. Então, o que eu sugiro sempre para os alunos? Estabeleça, veja onde está o seu público, faça um raio de atendimento, como que você vai chegar nesse aluno, se é de carro, se é de moto, faça um estudo de quanto vai ser o gasto dele para atender esse aluno, quanto que vai custar isso mensal para ele. Então, faz essa análise, se vai de carro, se vai de transporte público, se vai de moto. É importante saber essas questões e identificar o público que ele está atendendo. Hoje, eu cobro, eu atendo um público AAA. É o cara que, se tiver uma dor de barriga, ele não vai cortar o personal trainer. Exato. Agora, na pandemia, por exemplo, eu tenho uma carteira de alunos, nenhum parou de treinar. Rosa, mas se estava tudo fechado, eu dava aula online e alguns não quiseram nem fazer online e continuaram me parando. Mas não queriam perder o horário com você. É o que acontece comigo também. A aluna vai viajar e ela faz questão de continuar me pagando. Por quê? Para não perder o horário. Ela não quer perder o horário. E vocês fazem planos? Por exemplo, ele vai pagar mensal, ele vai pagar trimestral, ou não? Ele vai pagar... Vai fazer um plano? Não? O meu, ele paga só mensal. Mensal. No meu caso, ele paga só mensal. Porém, os planos que eu tenho são nos produtos. Por exemplo, eu vou entregar lá uma consultoria online, aí eu tenho um plano de quatro meses, oito meses e um ano. Esse é o que eu faço nos planos de corrida, por exemplo. Mas o aluno presencial é mensal. E tá, vocês estão falando do top de linha, mas qual pode ser, qual que vocês acham aí que é a variação de preço? Porque se ele está começando, ele não vai poder cobrar 200 reais. O que ele pode cobrar de base? É que depende muito do local. De local. Fazer o estudo. E também qual é a experiência de... Mas o que ele pode ter? Por exemplo, Gabi, a minha área é diferente. A gestante, ela pode passar mal e não treinar várias vezes. Então, eu acabo fechando agora com gestante, pensando no novo modelo, é um valor mensal. Certo. Então, varia, é mais ou menos 200 reais a aula, mas a gestante, ela vai treinar um pouco menos do que as outras pessoas. Ela não treina uma hora. Ela treina uma hora, mas às vezes, ela precisa fazer exame e ela não vai abrir mão do único horário que ela tem para fazer exame para fazer sua aula. Então, eu acho que tem prioridades na vida da gestante que às vezes ela acaba perdendo mais aulas. Por exemplo, o parto dela está marcado para o dia 30 do mês. Ela ganhou o bebê no começo do mês. Sim. Então, eu fecho por mês. Claro, porque é a especificidade do seu público. Isso. Gabi, mas para não te deixar sem resposta, desculpa, Mônica, mas para não te deixar sem resposta, para quem é estudante e está vendo esse podcast, ele tem essa curiosidade aqui. Foi a minha curiosidade. Então, no mínimo, hoje, eu te garanto, é a minha experiência. Mesmo saindo da faculdade, não cobra, não cobre, menos que 100 reais. Nunca. Nunca, em hipótese alguma. Não, mas óbvio, deixa eu falar uma coisa. Nunca. E para familiares. Principalmente, principalmente. Mas ó, ó o meu medo. ele sai da faculdade, você acha que ele já está pronto para sair e cobrar 100 reais? Eu acho que ele tem que sair da faculdade e se preparar, fazer um curso. Ele tem que se preparar durante a faculdade. Não é? Ele vai se preparar durante a faculdade. Durante a faculdade. vai fazer curso. Paralelo. Ah tá, porque o meu medo é assim, eu acho que só a faculdade não traz a preparação para ele já ser personal. Ele diz que é generalista. Mas se ele já sabe que ele quer ser personal trainer, ele já vai se preparar e ele vai fazer curso extra. É isso aí. Um ano antes ali de acabar a faculdade, já tem que ter definido o que ele vai querer fazer. E já vai projetando que ele vai aumentar essa aula dele para ele chegar no momento que ele vai cobrar 150, 180, 200 reais. Gabi, uma coisa que é importante a gente dizer aqui também. Às vezes, ele não vai estar preparado, mas se um ano antes ele começar a fazer um bom estágio, se ele quer viver de personal, ele precisa fazer estágio com o personal. Ah, boa. Ah, o que eu acho muito difícil. Viver o que o personal vive com os alunos. Eu não vejo hoje. Hoje, onde eu trabalho, não existe estagiário. Boa, Nath. Que são os condomínios fechados. Sabe como eu comecei? Então, mas como que ele pode fazer? Sendo estagiária de uma personal. Eu falei para ela, você não precisa me pagar nada. Não façam isso. Tem que ter um valor acordado. Mas anos atrás, 14 anos atrás, era assim, eu posso ser sua assistente? Eu compro café para você e te levo no seu carro. Eu ponho gasolina e eu vou com você em cada condomínio. Ah, mas não existe. Foi assim que eu entrei no mercado, cobrando pelo menos 150 a hora a aula. Isso é o diferencial. O aluno pode fazer o estágio, ele pode ir até mesmo na academia. Ele vai na academia. Só que eu vou te falar uma coisa. ele não pega a vida de personal. Eu vou te falar uma coisa. na academia, você já viu estagiário de educação física na academia? Na maioria, aqui eu não estou com o celular perto, mas se você tiver, ele está no celular encostado aqui assim, esperando a hora dele. Não estou... A gente está falando para os alunos da graduação. Então, é assim, você entrou no primeiro ano da faculdade, define o que você vai fazer. A faculdade é para te dar um caminho, te aprender. Exato. Então, você lá no começo, ah, eu quero ser personal. Como todo mundo falou, vai procurar fazer curso, vai procurar fazer estágio com todos os públicos, para você poder identificar o seu público. Mas a academia de musculação é a porta de entrada. A academia de musculação é a porta de entrada. E se mexer. Porque na academia, você acompanha o professor. Acompanha o aluno. Sabia que eu corri de academia? Posso falar uma coisa? É outra visão. É bom ter os dois lados da moeda. Eu corri de academia. Porque quando eu cheguei na academia, eu vi muito profissional cansado, que não estava nem aí para o aluno, fazendo nada. E aí eu falei, não, eu não quero ficar trabalhando dentro de academia. Eu preciso pegar um profissional de sucesso e ver como que ele começou. Porque ele não começou na academia. A grande maioria não começou na academia. Começou oferecendo trabalho nos bons bairros de São Paulo. Então, Brooklyn, aqueles bairros bacanas. Pilates, natação. Entra ali para conhecer o ambiente, mas presta atenção no personal que corre esses grandes bairros. Esteja do lado desse personal. Porque a vida vai ser melhor. Pensando na tendência, pensando na tendência, se realmente essa taxa que está vindo não cobrarem mais, as academias tendem a lotar de personal. Porque as academias oferecem um serviço muito ruim. Todas elas, sem exceção. Coloca um professor de educação física para tomar conta de 500 pessoas, às vezes em dois andares. Ele não dá conta. Então, ela cumpre o mínimo possível. Então, a necessidade de personal dentro da academia vai se tornar maior do que é. O estagiário lá dentro, eu não estou falando para ele acompanhar um professor. Ele tem que acompanhar um aluno. Sim. Entender o que está sendo. Ele não precisa estar lá dando instrução, nada. Isso. Entender o que está acontecendo ali. Então, mas ali ele não adquire bagagem. Adquire bagagem de equipamento. Experiência. Como que você conquista um aluno? Sim, não. Não é nesse ponto. Isso é o outro estágio, né? Mas eu estou dizendo, para aprender a trabalhar, aprender, se você quer ser estagiário de musculação, quer ser personal, você tem que aprender isso. É, primeiro a pessoa tem que ser boa, né? Ela tem que ser boa. Durante a faculdade, pode vir fazer o curso Viver de Personal. Exatamente. Faz o curso Viver de Personal. Eu acho que é isso aí, Robson. Chegou no ponto. Vou te ensinar a cobrar. Eu acho isso. Vou te ganhar dinheiro. Se posicionar. Aonde que eles podem encontrar esse curso, Robson? É só entrar no meu Instagram, Robson Sampaio Trainer, vai mandar um direct que eu já faço convite. Eu acho que a informação também é importante, a gente entender que enquanto a gente é aluno, a gente não pode ser personal. Enquanto a gente está estudando, a gente não pode ser personal, mas a gente tem que, enquanto é aluno, a gente tem que se preparar. A gente pode encher a nossa caixa de ferramentas. É isso. É isso. Enquanto o curso do Robson. Enquanto somos alunos, a gente tem que encher as nossas caixinhas de conhecimento. Para que a gente possa se preparar enquanto sair da faculdade, possamos cobrar de 100 reais, enfim. Quanto mais a gente tiver conhecimento, e mais habilidades, mais competências, mais hard skills, a gente vai poder aumentar o nosso ticket também, enquanto profissional. Acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Presta atenção numa coisa. O Robson cobra 200 reais. Deve ter algum personal que cobra 300. O que cobra 300 não tem hora na agenda. Eu posso te garantir que eu conheço o personal que cobra 600 reais. É isso aí. Eu conheço. Eu conheço. 600 reais. Mas enfim, eu posso deixar dois livros, uma diquinha aqui, rapidinho. Pode, claro. Olha, um livro que eu quero indicar para todo mundo, Como Falar em Público em Apenas 29 Minutos. Olha só. Que legal. É como o nome do programa diz aqui, né, Gabi? Além do físico, a gente não está falando aqui só da atividade física, eu vou falar de comunicação. Então, esse livro, Como Falar em Público em 29 Minutos, do Reinaldo Polito, Fala de Oratória. Ah, sim. O clássico. Fala de oratória. Eu indico para todo mundo. Clássico. E o outro livro do Daniel Cargan, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Todo estudante deve ler esses dois livros. Todo profissional. Todo profissional. Que vai ajudar a se comunicar e entender as pessoas também. Robson se comunica super bem. É isso. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado a todos. Muito obrigado. E é isso. Acompanhe aí os podcasts da Unifecaf. E até o próximo podcast. Meninos da Prefácio, olha, um beijo. Vocês são maravilhosos. Até o próximo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado, obrigado. Obrigado. Esse Prefácio... E aí,